Olá, sou Leia Freire, sou arte-educadora e ceramista do projeto Fábrica de Cultura Zona Leste. Hoje, mais um giro de arte. Vamos conhecer mais um espaço cultural de São Paulo? Estamos aqui, conhecendo a Caixa Cultural. Vocês já foram lá? Fica bem pertinho ali da Praça da Sé, 100 metros da saída da Praça da Sé. Pertinho, super acessível ali. E tudo gratuito, né? Muito legal. A Caixa Cultural, ela era a sede da Caixa Econômica Federal. E depois foi transformada em um espaço cultural, né? O horário de visitação é de terça a domingo e é totalmente gratuito. Na saída da escada rolante ali, você já encontra o prédio. O Instagram, o Facebook, o e-mail, tudo. Tudo e o site também aí para a gente contemplar, tá bom? Vamos conhecer um pouquinho mais do prédio? Tá lá, ó. Um prédio de estilo art deco. Quando a gente fala de art deco, a gente está falando de um período da década de 30, né? Então, você vê essa configuração de linhas retas, estilizadas, né? Essa frente toda em granito preto, né? Dá essa suntuosidade ao prédio, né? Essas colunas, né? Então, fica bem suntuoso. Mas o estilo sempre de longilíneo, assim, bem art deco. A caixa econômica fica estruturada lá. E depois, só em 1989, que vai virar o centro cultural propriamente dito, né? Mas o prédio foi construído em 1939. Então, com toda essa característica mesmo dessa época. O vitral. Quando a gente entra nesse espaço, você tem um grande salão que tem esse vitral. Esse estilo arquitetônico do art deco vem um pouco depois do Art Nouveau, que já utilizava tanto o vidro, o ferro, né? Esses materiais industrializados para a feitura dos seus projetos. E o art deco vai pegar isso também. Então, o vitral é uma constante nos projetos, assim, porque já vem com essa vertente do estilo arquitetônico da época. Mas, se a gente vê o desenho, essa estilização de traço é característica do art deco, né? O art nouveau, você já vê as figuras mais orgânicas, né? Volutas, uns desenhos mais elaborados. A arte deco, você já vê uma estilização mais pronunciada. Então, com linhas retas, sem tantas formas orgânicas, vamos dizer assim. E esse vitral é uma característica. E o próprio prédio, né? Se a gente for perceber, ele tem aqui, ó, as linhas retas, né? Olha, você vê uma estilização. E no desenho também, você já vê uma estilização nos traços, né? Esse vitral foi elaborado pelo Henrique Zucca. Dentro desse grande salão, você vai ver um atrio central octogonal, né? Ele é todo chantrado e no segundo andar você tem essa visão de cima e tal. E aí você vê algumas saídas para salas, né? São quatro galerias ao todo que ele tem para exposições. Então, geralmente, eles fazem pequenas exposições divididas nessas salas. Ou, às vezes, quando é uma grande exposição que eles recebem em um acervo grande, aí, às vezes, se divide em algumas salas. No sexto andar, a gente vai ter um museu. É um museuzinho que também é aberto ao público, que você vai ver, porque como aí era uma agência, né? Você vai ver tantas salas de reuniões, uma certa agência, né? Uma situação, assim, de uma agência. Onde era feito o sorteio, né? Eu não vou lembrar do nome, mas é de loteria, né? E a questão de moedas, de cédulas, tudo isso você vai ver caixas registradoras. Tem uma sala cheia de caixas registradoras, de muito antigas para as mais novas. Então, você vai ver uma série de objetos da seção de agências bancárias exportas, né? Aqui você tem uma sala de oficina, que para o educativo usar para um trabalho que precisa ser elaborado com crianças ou com professores, né? Então, para a questão de oficinas mesmo, ou a sala de auditório, para palestras, cursos, né? Então, é bastante desenvolvido aí o trabalho de educativo com essas duas salas. E aí, tudo aberto para você, gratuitamente. É lógico que, nesse tempo de pandemia, a situação é outra, você não tem grandes eventos ou aglomerações de pessoas numa mesma oficina, por exemplo, e tal. Mas tudo isso vai acabar e a gente vai encontrar lá fazendo grandes artes. Tá bom? Muito obrigada. Por hoje é só. Obrigada.